Eu não sei porque você insistiu pra eu vir no shopping, você sabe que eu tô sofrendo por amor, cara. Por amor, cara, você precisa conhecer coisas novas. Não, eu quero conhecer ninguém, não. Você sabe que eu gostava só da... Ah, deixa pra lá, vai. Ó, olha ali, ó. Olha ali, ó. Vamos chegar ali, ó. Ah, você tá doido? Não, não, não quero encrenca pra minha vida, não. Você sabe como falar com mulher, pelo menos? Você namorou mais de 10 anos, namorou mais de... Você sabe que eu namorei minha melhor amiga. Eu não vou chegar numa menina, não sei nem da cantada, cara, não, não. Ó, eu sou seu irmão, cara. Eu sou seu irmão e eu vou te ensinar. Olha só. Você vai ensinar o quê? Chega! Eu vou chegar, como chegar numa mulher? Você não vai ensinar o solteirão da família, quer me ensinar a chegar numa mulher. Will, tá certo, tá certo. Tá, tá bom. Que talvez eu não seja, eu não vou saber falar talvez a língua dela, porque ela é uma gatinha. Mas eu falo um pouco. Maiau. Vai, vai, vem. Que merda é essa? Você é doido mesmo. Fica, fica, vai. Foi, foi muito legal mesmo. Oi, tudo bem? Moço, dá licença, por favor. Não, não, talvez você não esteja me entendendo, lógico, né? Uma gata como você, mas eu vou tentar falar a sua língua. Maiau. O que é isso? Não, é que eu tô tentando falar a sua língua, né? Porque você é uma gatinha. Olha, eu tava de longe ali, ó, esse aqui é meu irmão. Eu tava te vendo, né? Eu falei assim, ó, eu não posso perder essa oportunidade de conversar com essa mulher. Sabia que você parece que tava dentro dos meus sonhos. Eu tô vendo. Nossa, você é, você é bem grande, hein? Quanto que você mede de altura? Fala aí pra mim, fala. Grande? Que pergunta estranha é essa? Eu tenho 1,73. 1,73? Aí, Will, você parece um Megazord, minha linda. Megazord? Peraí, você tá me xingando? O que que é isso? Não, 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 gata. Peraí, você não encosta em mim, por favor. Olha, Megazord é porque eu gosto muito do Power Ranger, entendeu? E aí, sabe o robô do Megazord? Que ele é grandão, entendeu? É bonito. Era pra ser um elogio. Não, não, Will, peraí. Eu comecei com o pé errado com você. Isso era pra ser uma cantada, isso era... Não, não, peraí, peraí. Como que é o seu nome? Como que é o seu nome? Ó, prazer, meu nome é Paulo. Como que é o seu nome? Olha, eu não converso com estranho. E muito menos com quem faz esse tipo de cantada. Você vai me desculpar, mas... Eu só quero saber o seu nome. Por favor, me dá mais uma chance. Vamos começar de novo. Meu nome é Tamara, moço. Tamara? Ah, mas eu já devia adivinhar, porque você... Você tá maravilhosa. Nossa, pelo amor de Deus. O quê? Vamos embora, por favor? Vamos embora, vai. O que que foi? É sério que você tá... Isso tudo é uma cantada? Olha, eu tô tentando ajudar o meu irmão que ele tava namorando, eu tô tentando ensinar ele como é que chega nas mulheres. Olha, eu vou te falar a real, tá? Se você tá querendo aprender com ele, faça tudo ao contrário, que ele é péssimo. Peraí, me dá uma chance. Pelo amor de Deus, né? Me dá uma chance. Me poupe. Cara, que merda foi essa? Você é ruim demais. Era isso que você queria me ensinar pra chegar nas meninas? Tá explicado, porque você tem 32 anos e é o solteirão da família. Puts, a menina que é difícil, cara. Olha, elogiei a menina, a menina não entendeu, cara. Olha, tá bom. Se alguém chegasse, nossa, cara, você é o maior Megazord. Eu ia curtir pra caramba, véi. Que mega é essa de Megazord? É um novo palavrão do mundo de hoje, né? Pelo amor de Deus, você não teve influência não, moleque? É o robô do Power Rangers, cara. Você assistiu pra comigo já? Você chamou a menina de grande, cara. Como que é só chegar e elogiar a menina? Espera você, eu lojo. Você fala, ela tá magra, ela tá bonita. O foco aqui não é pegar a menina. O foco aqui é que se eu for na sua, aí eu vou ficar solteirão o resto da minha vida. O foco, Will, não é você. Uma hora vai dar certo. Você não queria nem chegar aí se ela caísse no meu papo. Com a Bete a teia, né? Porque uma mulher no porte daquele ali, meu filho, você nunca vai conseguir chegar perto com esse tipo de conversa, não. É porque eu não tirei o meu óculos na hora. Foi isso, Will. É, é. Se elas vissem meus olhos verdes. Olhos verdes. Entendi. Ah, mas você viu que a véia ficou de olho, né? É, e talvez ela... Corri. Talvez ela você consiga, ela já está ali, então não calou o estacionamento. Se você correr, quem sabe você não pega a senhora ainda. Will, o que você tem que entender, o que eu quis passar pra você é que não interessa o que você vai falar. Como nunca fazer esse tipo de cantada. Foi. Você pegou na internet, né? Não, porque na internet ainda é boa, porque eu já tentei e não deu certo. O importante é fazer, Will. Não precisa ser perfeito, precisa ser... Ser horrível. Feito. Bora, vem. Bora, que agora é a sua vez. Não.